Oi meninas, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos fazer a Necessariate, tá? Então eu vou ensinar rapidinho pra vocês como fazer o molde, pra que vocês possam utilizar esse molde diversas vezes aí. Então é só você pegar uma folha A4, tá? Vamos dobrar essa folha ao meio. E aqui na parte de cima, nós vamos marcar aqui, ó, de marcar 12 centímetros, tá? Marca 12 centímetros aqui e na parte de baixo, nós vamos utilizar os 15 centímetros que tá dando aqui mesmo, certo? Então, fechou. Vou vir aqui, ó, e eu vou ligar esse ponto com esse ponto aqui, ó. Ok? E aí você já pode cortar. Quando eu abro, meu molde já tá prontinho, certo? Eu já vou deixar, inclusive, aqui a caixa de leite marcada. Então, eu vou pegar aí a minha régua número 3 e eu vou fazer aqui, ó, uma caixa de leite de 3,5 por 3,5, tá? Eu vou seguir aqui, ó, como se aqui tivesse os 3,5, ó. Pronto. E aí você já pode me cortar, ok? Tenho aqui, risco aqui, ó, o molde pelo avesso. E aí eu vou precisar de uma parte pra frente e uma parte pra costas, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, ele não daria pra eu fazer dobrado, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um detalhe. Eu vou pegar o restante aí, ó, que sobrou pra mim, tá? E aqui nessa parte de cima eu vou unir essa parte, porque eu sei que vai dar exatamente o que eu preciso. Então, vocês podem e devem utilizar um detalhe de vocês dessa forma. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar uma... Vou fazer aqui um virado com a fita Diva pra ele ficar bem certinho. Pegar uma fita aqui, ó, de 22 milímetros. E eu vou fazer um viradinho aqui, ó. E assim eu vou conseguir parear certinho com o molde pra ele encaixar bonitinho. Então, passei aqui, fiz o viradinho com a fita Diva, que é uma fita de cola de contato, não é uma fita normal, tá? Aí você pega aqui, ó, fita de 7 milímetros, coloca em cima do virado que você acabou de fazer. Tira o papelzinho. E aqui, ó, nós vamos unir pra conseguir a mesma medida aqui, tá vendo? Cabe certinho aqui no molde, ok? Então, aqui, ó, é o jeito que eu vou costurar pra poder economizar o meu material aí. Então, vou pegar uma fita aqui, ó, de 15 milímetros. Eu vou colocar exatamente em cima. Eu vi que já vai dar. E assim ele não vai ficar torto, ele vai ficar certinho, ó. Venho aqui, ó, venho aqui a parte do virado, ó. Eu vou colocar bem aqui em cima nos 15 centímetros. Ó. Venho com o meu molde, tá vendo? Ele encaixa aqui dentro, ele cabe. Então, tudo bem. Então, é isso aqui que eu vou precisar. Ó. Certo? Então, aqui, ó. Ele já tá... Mais ou menos aí o tamanho que eu preciso. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó. E agora eu vou costurar. Passei aqui a costura. Certo? Então, agora aqui, ó. Eu já vou poder... E aí eu vou poder recortar bonitinho o molde. Então, eu... Então, reaproveitei aqui, ó. Ficou um detalhe certinho aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Certo? Cortar. Então, eu já tenho aqui, ó. Os dois espelhos certinho. E eu vou cortar agora o meu porro. Então, porro, eu vou usar o porro alemão. Esse daqui, ó. Eu já posso usar ele dobrado. Porque eu já tenho uma metragem certinha, tá? Então, eu vou riscar. E já corto tudo junto. Prontinho. Certo? Então, tudo cortadinho. Agora nós vamos montar as nossas necessidades. Se você quiser, você pode e deve usar o estêncil aqui para você colocar um detalhe. Você pode fazer um apliquezinho também, se você quiser. Tá? Vê o que melhora aí, o que você acha mais bacana. O que eu vou fazer aqui, ó. Eu acho que para fazer um detalhe, eu só vou colocar uma tirinha de montana aqui, ó. Pita diva. De 7 milímetros. Vou colocar aqui, ó. Aí, nesse degrau da costura aqui, ó. Eu já vou posicionar a tira. E eu vou lá passar uma costura. Vamos lá? Plotinho, ó. Tá? Então, já coloquei aqui. Agora, aqui, eu vou fazer um virado para os meus zíperes, tá? Então, eu vou pegar a fita de 22 milímetros e vou colocar aqui, ó. 22 milímetros aqui. Tá? Passo o rolão. Passo o outro viradinho. Já vou pegar a fita de 7 milímetros. Vou posicioná-la aqui, ó. Bem na beirinha. Deixa um, dois milímetros só. Pra não ficar aparecendo a cola. Ó. Passo o rolão aí. E aí, eu vou pegar o zíper. Vou usar o zíper vermelho. E nós vamos fazer a seguinte marcação, tá? Você vai marcar aqui, ó. 3 centímetros. E aqui, você vai marcar 2 centímetros. Certo? Essa parte aqui, ó. Nós vamos descer. Tá? Então, eu vou colocar uma fitinha aqui, ó. Só pra garantir que ele vai ficar preso aqui embaixo. Ó. Eu vou fazer um viradinho aqui, ó. Tá? Ele encosta naquela marquinha que eu fiz. E aqui, ó. Você vai deixar ele soltinho. Onde você fez a marquinha dos três. Pega a fita diva. De 15 milímetros. E você vai colocar bem aqui, em cima. Certo? Pronto. Vamos repetir o mesmo processo na parte de cima. Fechou. Vou pegar o meu porro. Já está ali reservado. E eu vou colocar o aberto para cima. Ó. Exatamente em cima do zíper, ó. Tá? Então, vocês estão vendo que sobrou um pedaço de fita aqui? Aí, essa fita, quando você fizer agora, isso aqui, ó. Ela vai servir para ela grudar. Então, o teu acabamento, ó. Fica perfeito. Já. Do teu porro. Tá vendo? Fica como se tivesse costurado. Ok? Então, eu vou repetir a mesma coisa. Desse lado. Agora, eu vou passar a costura para segurar o meu zíper. Vamos lá na máquina. Tem que ir para o outro lado. Certo? Agora, nós já podemos fechar, tá? Então, você colocar frente com frente. Aperta ele bonitinho aqui, ó. Nas laterais. Tá? Deixar bem arrumadinho aqui, ó. E vamos passar uma costura. Coloca o rabinho aí para dentro de o zíper. E, ó. Vê se não tá pegando o rabinho aí. Aperta o rabinho para dentro. Ó. Dove uma costurinha para a direita e uma para a esquerda, ó. Deixar bem pertinho aqui. Aqui também, ó. E agora, aqui no fundo, nós vamos fazer o mesmo protetor. Só que você não vai fechar o rabinho inteiro. Vai fechar o pedaço. Para poder fechar a caixa de leite. E o meio, você vai fechar a perna para você poder desvirar o que é necessário. Prontinho, tá? Então, ela tá toda feitinha, toda completinha. Agora, nós vamos desvirar com o pedaço. Ó, ela vai ficar com o acabamento perfeitinho. Todo embutido. Ó. Ela já tá toda acabadinha, tá vendo? Ela fica toda estruturadinha. Toda bem acabadinha aqui também. Ó. Olha que graça que ela fica. Tá? Aí, é só você vir aqui e colocar. E que gracinha que ela fica, ó. E ela fica toda formadinha, certo? Aqui na pontinha, você pode pegar um finalizador de zíper. Que nós temos aqui no site. Tá? Coloca aqui, ó. Finalizador de zíper. E prontinha. Ela já tá pronta, tá? Pra você fechar o fundo e pra você puxar. Agora aqui, ó. Pode colocar uma etiquetinha, aproveita. E prontinha, ó. Essa etiqueta prontinha. E você pode fazer com os resultados de todos os seus materiais. Agora que você viu. E dá pra gente reutilizar. E deixar aí, ó. Com um detalhe. E provavelmente a cliente vai falar. Nossa, que linda. Isso é um detalhe. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.